Janeirozão, pesado verão, não exatamente de férias, mas em ritmo de férias parciais, enfim, eu aproveito para comentar com vocês duas leituras que eu estou fazendo agora e que eu acho que podem interessar a todo mundo que tem pretensão, que gosta de escrever, de desenvolver sua escrita. Primeiro, esse aqui, Zona de Obras, um livro em espanhol, da Leila Guerriero, que é uma das grandes cronistas, uma das maiores cronistas da América Latina na atualidade, uma argentina, jornalista argentina, um monte de prêmio, um monte de livro publicado e cada um melhor que o outro. Esse, o nome já insinua um pouco, trata do ofício de escrever, Zona de Obras. E ela conta várias experiências, fala de muitos textos clássicos, muito interessante. É um pequeno curso de redação criativa, ou de jornalismo narrativo, enfim. Mas, eu fiz esse vídeo porque, em determinado momento, ela cita esse outro livro aqui, Rodolfo Walsh, Operação Massacre. Esse sim tem traduzido no Brasil, Operação Massacre, do Rodolfo Walsh, um grande ícone do jornalismo mundial, mas sobretudo latino-americano. Morreu, foi sequestrado, desaparecido, desaparecido na ditadura de 76, depois que ousou entregar pessoalmente na Casa Rosada uma carta para o ditador, o Rafael Videla. Mas, 20 anos antes, o Rodolfo Walsh fez esse livro, Operação Massacre, que conta a história de um massacre, uma execução, uma chacina, que aconteceu durante a chamada Revolução Libertadora. Foi um golpe de Estado, um golpe militar, civil, que derrubou o governo de Perón e que promoveu, enfim, uma matança de militantes de esquerda, militantes peronistas, proscreveu o Partido Justicialista, proscreveu o peronismo com todas as suas organizações. E a Leila Guerriero fala do quão magistral é esse livro, em termos de estrutura narrativa, em termos de qualidade literária jornalística. É um livro que trata de um episódio real, como eu falei pra vocês, uma chacina que aconteceu em 1956, e que nasceu por uma frase que me deu um gatilho. Eu tenho esse livro há vários anos, ganhei do Fede, um querido amigo aqui, a gente, onde eu estou aqui, estou na casa dele, dele, da Leia, dele, da Leia de Ezo. O Fede me deu esse livro, meu querido amigo, que eu chamo de Fede Pedia, me deu esse livro de presente, tem pelo menos uns sete anos, e eu tenho guardado, não li ainda, e até que no livro da Leila Guerriero, ela cita uma frase que foi um gatilho para o Rodolfo Rocha fazer o livro, e foi um gatilho pra mim, finalmente, criar vergonha na cara e passar a ler esse livro também, começar a leitura desse livro, e a frase é simples. Há um Fuzilado Vivo, porque nessa chacina algumas pessoas sobreviveram, e dentre esses sobreviventes, um deles foi fazer um boletim de ocorrência na polícia, foi denunciar o caso, e o Rodolfo Walsh soube, estava jogando uma partida de xadrez num bar em La Plata, e aí um cara falou pra ele, um amigo dele falou, há um fuzilado vivo. E o mais curioso é que essa frase me lembra outro livro, é o hipertexto, né, muito antes da internet. Essa frase me lembra o livro Soldados de Salamina, do espanhol Javier Cercas, que foi um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, e fez eu entrar no mundo do Javier Cercas, tô lendo um livro dele atrás do outro, já vou pro sexto ou sétimo livro dele em três ou quatro anos, e Soldados de Salamina começa com uma história desse jeito também, um fuzilado, uma pessoa que sofreu um fuzilamento e que sobreviveu. E aí não vou dar mais spoiler, mas o livro, assim, é fantástico, um dos melhores livros que eu li na minha vida. É uma grande reportagem também, uma grande entrevista, uma grande crônica jornalística, que não tem nada de ficção, mas que é escrita de uma forma que parece uma novela. Deu um filme. Deu um filme. Esse sim, claro, tem vários momentos que são a leitura poética do diretor, o David Trueba, que é um dos melhores diretores do cinema mundial, um espanhol, amigo do Javier Cercas. E esse livro, o filme é maravilhoso, mas o livro, então, nem se compara, o livro é realmente um absurdo de bom, e começa exatamente com isso, com um sobrevivente de um fuzilamento durante a Guerra Civil Espanhola. Então, fica aí, vídeo longo, mas fica aí a sugestão. Leila Guerreiro, Zona de Obras. E aí, claro, quase esquecia. Eu vou ler o primeiro parágrafo de Operação Massacre, fazendo a tradução livre ao vivo aqui. E é... Pra vocês terem ideia da qualidade literária. Ele diz assim... Carranza. Nicolas Carranza não era um homem feliz, nessa noite de 9 de junho de 1956. No amparo das sombras, acabava de entrar em sua casa, e é possível que algo o mordesse por dentro. Nunca saberemos de tudo. Muitos pensamentos duros o homem leva para a tumba, e na tumba de Nicolás Carranza já está seca a terra. Esse é o primeiro parágrafo de Operação Massacre. Fica aí pra vocês, então, a dica desses dois monstros. Leila Guerreiro e Rodolfo Alge. Um grande abraço.